Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Hunter Pra fazer uma série que não é a do Challenge Acho que vocês já sabem qual que é, vai ser a zoando carros Então vamos lá Aqui a gente já tem alguns casos que a gente já fez, só que não vai ser nenhum desses Vai ser aqui, cadê? Ford GT Tá aqui Nós vamos usar esse carro que pra mim é um mito das pistas aí Ele é tipo a reformulação do Ford GT40 E como a gente vai zoar ele A gente vai deixar com o Body Kits Que eu acho horrível Mas como é pra zoar mesmo, então eu vou deixar Tem que decidir qual Eu acho que esse é mais feio, cara Sinceramente, deixa eu ver o outro aqui Nossa É feio pra caralho também Não, esse aqui é mais feio Nossa, é muito feio, cara Ford GT não combina com o Body Kits Nossa, eu tô muito na dúvida, mano Muito na dúvida Porque os dois são muito feios Vou deixar esse aqui Os dois são horríveis, cara Nossa, vai ser esse Olha a altura desse aerofólio, mano Que horrível Rodas eu vou deixar original, não vou mexer Esse cara aqui foi a reformulação Do... Eu não vou mexer nisso aqui também Foi a reformulação do GT40 Que foi o mito aí das pistas Né, então ele... O Ford GT40 chegou E colocou... Nossa, destruiu todo mundo, cara Em corridas e tudo mais E deu um vários anos depois Eu acho que em 2004, 2005 Foi lançado o Ford GT, né Que é tipo a reformulação Então, beleza Ford GT tá... Igual um sapo, cara Nossa, tá horrível O Ford GT como é carro de corrida Vamos colocar umas faixas nele aqui Cadê? Oh, peraí Já sei Vamos ver se dá pra fazer isso Acho que não, viu Queria colocar os números, mano Queria colocar número nele Tipo, número 1, número 2 Aqueles números de corrida mesmo Mas já que eu não sei Como é que faz isso Vamos deixar Aqui mesmo a bandeira, né De corrida Não vou pintar nada Ah, dá sim aqui, ó Left door Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer Slot 1 Ah, velho Eu sei que dá, mano Não é possível Eu não posso estar louco Ah, aqui, ó Numbers Vou colocar numbers no carro, então Deixa eu tirar o V Esse vinil aqui 2 Remove Beleza Comprar a tintura preta E vamos colocar o número Né, de corrida Que é 0 alguma coisa 0, 9 Beleza Colocamos o número de corrida aí Deixa eu ver um mais zoado Aqui Isso aqui eu não vou nem ver Isso aqui é ridículo Nossa Beleza Vou deixar ele assim mesmo Só o bodkits, cara Já, pelo amor de Deus Já é horrível demais Olha esse carro, mano O mito ficou uma bosta Olha isso Olha a traseira desse carro, velho Que horrível Olha Com o número 9 do lado Olha o tamanho do bodkits Olha só A roda tá aqui, ó Onde que eu tô mexendo com o mouse Olha o tamanho De saia que tem pra frente ainda, mano É muito grande esse bodkits, mano É um sapão mesmo Olha isso É um sapo isso aqui, mano Olha Mas de boa Esse é o objetivo mesmo Vamos testar ele agora Eu sei que ele é um carro Ele ficou feio e tal Mas ele é um carro excelente no jogo Custom Race Vamos fazer aqui no sprint Que a gente tá acostumado Cadê? Acho que é o segundo Esse aqui mesmo Bora lá Ou não, velho Vou testar em outro Porque vocês devem estar enjoados já Daquele sprint Vamos ver esse sprint aqui Difficulta Difficulta Nossa, olha só Esse, velho Pra que colocar bodkits nesse carro, mano? Fica horroroso Depois vocês comentem aí Qual que vocês acham mais Esse, a primeira Ou a segunda ali Que eu coloquei Vocês comentem aí Porque caralho As duas são horríveis Olha só Olha o tamanho do aeropólio Porra, parece um avião, né? Vai decolar essa porra Mas o carro é excepcional Vocês podem ver Ele anda demais, cara Tá? Depois eu até vou fazer um comparativo Entre ele e o Carreiro GT Porque Eu acho que o Carreiro GT ainda ganha, cara Mas ele fica assim Ele fica da pau a pau, cara Porque ele anda muito, esse carro Eu não testei ainda A velocidade final dele Mas é bastante alta Tanto que no cabo A barrinha dele é toda cheia também Barrinha de aceleração Top speed Essas coisas É tudo no máximo E não é pra menos, cara O carro é muito rápido Se eu não me engano Ele na vida real Ele tem um V8 Aí com 5.4 litros Se eu não me engano Eu não lembro mais ou menos, viu? Porque eu nem pesquisei Pra falar pra vocês Eu tô falando que ele veio na cabeça aqui É um V8 5.4 litros Alguma coisa nesse sentido Com supercharger São... Nossa, não vou arriscar A falar a cavalaria dele Mas é em torno de 500 Ou 600 cavalos Bastante aí de torque E o 0 a 100 deles São 3, alguma coisa É muito... Tipo assim Pra idade do carro O carro é de 2004 Ou 2005 Se eu não me engano É muito rápido Isso é muito rápido, galera Nossa Câmbio manual de 6 marchas Não tem opção de câmbio automático Olha isso, cara 387 Caralho Caralho Deve dar quase 400 Esse carro, mano Agora Fiquei até com dúvida Eu vi o Carreira GT Que se cuide, mano Puta que pariu, mano Quase... Quase... Será que ele dá 400 por hora? 390 ali Ele deu muito rápido Foi tipo assim Um piscar de olhos Ele fez 390, mano Cês viram aí Que ele é muito rápido Imagina ele com tudo De bônus ainda, cara Porra Caralho Vai ser foda, hein Ó, ok, mano Rapidão, ó lá 350 Na rua Dentro da cidade Tá ligado Tipo Muito de boas Essa curva aqui É uma curva ridícula Que o jogo deu Olha ali O irmão fica de lado também Ah, rosquinha neles, né Deixa a rosquinha pra eles daí Se divertirem Esses caras... Nossa, aqueles dois ali Tão... Fazendo uma suruba Não posso Até agora eles estão ali, mano Esse cara aqui Tá na minha cola Não tô entendendo Eu tô olhando pro mapa Pra ver ele E eu tô me fudendo também Caralho Essa batida foi horrenda, mano Ah, vou perder Caralho Tem que ficar esperto aqui Não é por causa do carro não, galera Eu acho que é porque O jogo do... Tem um motor de puni Que segue pra ele, mano Porque caralho Não dá pra entender isso, velho Coloquei na dificuldade máxima Sem querer Porque olha isso Mas... Ah, não Mas se bem que os outros ali Estão bem pra trás, né Então não tem até... Não tem condição De estar na dificuldade máxima Ali na reta Ele some, né Na trás, né Ah Já apertei select De uma vez Porque Tinha fudido ali E olha lá Quase que ele pega o caminho errado Aqui Já tá finalizando a corrida Nossa, a gente tá com quase um quilômetro De vantagem pros outros dois Puta que pariu Mas beleza, galera Eu vou fazer até um vídeo agora Porque é muito curioso Vou fazer até um vídeo comparando aí O Carreira GT Com o Ford GT Porque caralho, mano Esse carro aqui deve dar 400km Nesse jogo Não é possível isso, né Mas é, espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Se inscreve no canal Favorite o vídeo Clica no gostei Bora lá assistir o final da série aí Do Need for Speed Carbon Entra aí no canal Que vocês vão ver Need for Speed Carbon O final épico Entra lá Bombardeia o like Compartilha com seus amigos Pra ajudar o canal mesmo, galera Vou tentar aí Ver como é que vai ser O futuro do canal Acho que vai ser bem bacana Vamos ver se dá certo Espero que tenham gostado Falou então E até o próximo vídeo Fui